Fala galera, beleza? Douglas Oliveira, esse é o canal Berro do Boi É o seguinte, boiadeiros, hoje comprei um lote de nuvilha Tá, nuvilha dos 17 a 18 meses Comprei na perna, porque lá na fazenda não tinha balança E eu tô esperando o caminhão chegar, e assim que chegar eu filmo e mostro pra vocês, beleza? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal E avalia aí, no final do vídeo eu vou te falar quantos que eu paguei nas nuvilhas E vocês veem se vale ou não, tá bom? Vamos ver quantos que vai dar média de peso no olho Tá, porque eu não vou pesar hoje, mas semana que vem eu peso ela e mostro pra vocês, beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí, que o vídeo tá bem interessante Aí pessoal, a carreta tá chegando, tá? São 49 nuvilha Eu quero que vocês observam a idade das nuvilhas E o peso médio que vocês acham que dão Deixa no comentário aqui Quantos arrobas vocês acham que dão essas nuvilhas E eu vou falar o porquê que eu comprei essas nuvilhas As nuvilhas mais zeradas, tá? Então vou esperar descarregar, o caminhão tá chegando aqui, a carreta E vocês prestem atenção na era da nuvilha E no peso médio que vocês acham que dá Coloca no comentário quantas arrobas vocês acham que dá esse lote de nuvilha, tá beleza? Então vou manobrar, ajudar ele a encostar o caminhão ali E desembarcar, e já mostro pra vocês, beleza? Aí pessoal, vou soltar aqui, vamos descarregar as nuvilhas Pesada? É, essas são pesadinhas mesmo Vou soltar aqui, vocês vão ver lá Vem, vem, vem Olha aí pessoal, vou filmar aqui pra vocês elas saírem, tá? Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu não vou fazer um semi-confinamento nela agora. Eu vou dar um proteinadozinho para ela de 0,2% do seu peso vivo, né? Então, é um proteinado de médio consumo. E aí, lá para junho, julho, eu posso começar a fazer um semi-confinamento nela. Para eu vender ela lá em agosto ou setembro, né? Onde, geralmente, a arroba da nuvilha gorda, do boi gordo, está melhor. Então, essas nuvilhas aqui, eu comprei para vender elas em julho, agosto ou setembro. Onde os preços da arroba estão melhores. Por isso, eu já comprei umas nuvilhas mais zeradas, né? Vocês percebem que tem muita nuvilha aqui também, que dá para matriz, dá. Mas tem muita nuvilha aqui, umas, no lote 49, tem umas 10 nuvilhas cruzadas. Só que é umas cruzadas pesadas, né? Então, esse é o meu objetivo com esse gado. É vender eles no auge da seca, gordo. Então, se essas nuvilhas dão umas 10, arroba e meia, vamos supor que eu coloco mais meia arroba em julho, em junho, né? Só no proteinado de baixo consumo. Então, ela vai para 11, arroba. Então, em final de junho, eu começo o semi-confinamento dela e tento colocar mais duas, arroba. Então, eu pretendo vender esse gado na média de 13 a 14, arroba. Dependendo da quantidade de dia que vai durar o semi-confinamento quando eu começar com ela mais para frente. Então, esse é o objetivo desse gado, né? É um gado coringa, que eu estou comprando agora. Eu comprei agora para vender ele no auge da seca. Qual foi o valor que eu paguei nesse gado? Na perna, eu paguei 3.100 reais nessas nuvilhas. Parece estar caro? Parece. Mas, se ela der 10, arroba e meia, você divide 3.100 por 10, arroba e meia, vai sair uma média de 290, 280. Eu não fiz a conta ainda, tá? Faz a conta e deixa no comentário aí para mim. Se elas der 10, arroba e meia, quantos reais eu paguei na rouba? Eu paguei 3.100 reais nela, tá? Faz as contas aí e deixa no comentário. E deixa no comentário também sobre a opinião. Vocês acham que ela dá 10, arroba e meia, na média? Vou tentar, está muito poeira. Vou tentar passá-la aqui para vocês verem, ó. Hein? 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 Então, é isso aí, galera. Eu vou arrumar agora ali os cochetes, vou soltar elas e vou botar um proteinado de 0,2 no coxo para elas, beleza? Já eu mostro para vocês soltando ela. Então, vamos soltar as novilhas, né, pessoal? Já coloquei um proteinado lá no coxo e eu vou soltar elas aqui afinando para vocês verem elas mais de perto, beleza? Então, essas novilhas, como eu já disse, são as novilhas que eu pretendo fazer uma engorda dela no auge da seca, né? Já guardei um capim, já guardei um pasto, já com bucha para isso. Então, o objetivo dela é isso, beleza? São 49 novilhas. Eu vou soltar bem devagarzinho aqui afinando. Vocês vão olhando e me comentem aí para mim o que vocês acharam da compra. Elas estão com a barriga meia vazia porque elas estão com sede, né? Estão com sede, estão com fome. Querem chegar agora de viagem, beleza? Mas semana que vem eu venho dar um rodeio nelas e o filme eu mostro para vocês, beleza? Vai, vai, vai. Vai, 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 bora, vai, boa. ai 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 devagar 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 vai 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 lá vai ai 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 viajou, vai lá comer um pastinho verde comer um proteinado e beber uma água foi embora as nuvilhas vai embora, então é isso pessoal acabei de soltar as nuvilhas, já coloquei elas no pasto dela lá e é esse o objetivo né, fazer essas nuvilhas engordar no auge da seca para ganhar um dinheiro com elas beleza se você quer aprender a trabalhar com recria engorda de nuvilha de corte acessa ai o primeiro link na descrição, você vai ter acesso ao nosso curso de recria engorda de nuvilha de corte desde o começo para você que é iniciante, até você na compra dos animais o recria, a engorda, tudo tá lá no curso explicadinho, beleza? então se você quer fazer parte de entrar para pecuária de corte, trabalhando com recria engorda de nuvilha de corte, primeiro link na descrição, beleza? Galera um forte abraço até mais e valeu! tchau tchau tchau